Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e foi divulgado que o PL partido de Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro. Esse partido já trabalha com a ideia de Bolsonaro preso e fora dos palanques nas eleições de 2024. Ele que está inelegível, mas o PL esperava, ainda espera de certa forma, né? Esperando ser a última que morre, ainda espera contar com ele tentando eleger mais prefeitos, mas já tem gente falando, olha, não, dificilmente ele vai estar livre, então certamente estará preso já em 2024, antes das eleições. Vamos falar sobre isso, falarei também sobre os celulares de Oacef, advogado de Bolsonaro, que foram apreendidos quatro celulares e um deles era para falar só com o ex-presidente, está agora com a Polícia Federal que já acessou ali os dados e em breve, eu acho, teremos coisas saindo desse celular ali que vão também chocar o Brasil, como está chocando parte daquilo que está sendo revelado do celular do Mauro Cid. E por falar nele, o pai, o General Cid, também teve celular e HD apreendidos e a PF já os acessou e o General Dias, né? Hoje aqui o vídeo está com muita coisa. O ex-GS do Lula está na mira da oposição, que quer também ter acesso às suas conversas para apurar o que aconteceu no dia 8. Vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 183 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante. Assim como deixando aí o like se gostar do vídeo. Mas vai que não gosta, faz parte, manda o dislike, comenta. A sua opinião é sempre muito importante. Compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, vou dizer aqui uma coluna, eu vou deixar links para vocês, que o avanço de investigações da Polícia Federal sobre Bolsonaro fez com que o PL, partido dele, colocasse no radar a possibilidade de não ter o ex-presidente em campo nas eleições de 2024. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem deixado claro que seu plano é usar Bolsonaro como principal cabo eleitoral para aumentar o número de prefeituras da legenda. Aqui faço um parênteses, uma pausa, né? O Valdemar, alguém, segundo, já conversei com algumas pessoas que tiveram contato com o Valdemar, alguém obcecado pelo poder, por dinheiro e tudo mais. Então, o que ele puder usar do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro ainda tiver algum capital político, vai usar. Então, talvez, para 2026, a rejeição ao Bolsonaro seja complicada para eleger algum candidato do PL à presidência ou governador, quando você tem uma disputa ali mais acirrada e aí o Bolsonaro, dependendo da rejeição, pode ser um cabo eleitoral ruim, uma companhia tóxica, mas para a prefeitura, em diversas cidades aí, se o Valdemar analisar, Bolsonaro aqui ainda é importante para a gente, vai explorar e vai usar até o limite. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação dele aqui. Certamente, nesse momento, deve estar um pouco preocupado com a possibilidade de Bolsonaro ser preso antes das eleições. E é o que vai dizer aqui, que lideranças da legenda apontam, porém, que nas últimas semanas aumentou a percepção que o Bolsonaro pode ser preso até ano que vem e que as chances de estar fora de cena no pleito municipal é tratada como real. Alguém pode vir aqui e falar, William, mas esses blogs ficam colocando isso, que o PL está com medo. Vamos lembrar que, antes do Bolsonaro ficar inelegível, esses mesmos blogs soltaram. Eu não confio 100% em todos que aparecem por aí, não. Ah, ouviu do fulano, do Beltrán. A gente tem que realmente ter um filtro. Mas, antes deles falarem inelegível, esses mesmos blogs soltavam. PL já admite Bolsonaro fora de 2026. PL trabalha com o plano B, caso o Bolsonaro fique inelegível. E aconteceu, ficou inelegível. Agora, a questão da prisão, na minha opinião, é questão de tempo. Todo mundo que tem alguma noção sabe que Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando. Se vai ser esse ano, ano que vem. Se vai ser, enfim, quando o clima político, como eu falei no outro vídeo, que estiver mais tranquilo, para evitar algum tipo de questionamento. O que vai acontecer? Mas, assim, por parte dos bolsonaristas fanáticos, vai acontecer, é normal. Mas, será que eles vão esperar o Aras sair da PGR, para entrar um PGR lá, que não tem uma posição diferente daquela que o STF determinar lá? Então, esse é o ponto. A questão é saber quando vai ser preso, para mim, que vai ser. Isso aí não tem dúvidas. E aqui, agora, para ver como é que a situação dele vai se complicando dia após dia dele, Bolsonaro, o inerigível, e, na minha opinião, o futuro presidiário. Aqui vai dizer que a Polícia Federal conseguiu, no dia 21, acessar os dados de quatro celulares de UASF, advogado do ex-presidente Bolsonaro, apreendidos na semana passada. Então, o homem tinha quatro celulares. Dois eu até entendo, né? Um pessoal, outro profissional, mas quatro? É impressionante. Aqui, segundo investigadores, o advogado dificultou a vida da polícia, não forneceu as senhas dos aparelhos, mas, com técnicas da perícia, foi possível ter acesso às informações. Então, em vez de ter facilitado, né? Não, né? Deixou o pessoal trabalhando um pouco mais ali, sabendo que eles iam acessar e podiam legalmente podem acessar. Aqui diz uma fonte ao blog. Ele não deu as senhas. Nossa equipe quebrou as senhas e acessou o conteúdo. Aqui eu lembrei do hacker, né? O Walter Delgatso, lá na CPMI, que disse que a senha do CNJ era 1, 2, 3, 4, 5, a terceira, né? De maior segurança. A outra era CNJ, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, mudar. Será que a do ASEF era mais ou menos nesse estilo aqui? Ou não? E não é brincadeira, não, gente. Quando eu vi isso na internet, eu falei, não vai ser piada. Aí eu vi o vídeo, o hacker falando lá dessas senhas do Conselho Nacional de Justiça. Meu Deus do céu! E aqui vai dizer que dos quatro aparelhos, vejam bem, que foram a presidência de São Paulo na última quarta, um, um, era utilizado exclusivamente só para isso, só para conversas com Bolsonaro. Esse aqui deve ser bom, hein? Agora, claro que Bolsonaro, Bolsonaro, ele tinha consciência, noção de que ele seria alvo de muitas investigações. Isso aqui, eu acho que ele sabendo disso, será que ele também ia conversar com alguém em relação a coisas comprometedoras do seu próprio aparelho? Ou será que o Bolsonaro usava terceiros, digamos assim, que o Mauro Cid conversa com as comprometedoras com o ACF? E agora aqui, ao pegar esses celulares, a gente vai começar a ver o Mauro Cid se complicando cada vez mais e o Bolsonaro tentando se blindar, já que não é possível que o próprio Bolsonaro conversava coisas, né, de, suponho, vamos chamar de supostos crimes aqui, né, diretamente com o seu advogado. Então, vamos ver se eles, né, se cuidaram para não deixar rastro fácil para a PF. Essa PF vai conseguir fazer isso aqui, mostrar, olha, não foi o próprio Jair, mas, né, quem está aqui é o ajudante de ordens que cumpria a ordem de quem? De Jair. Aqui vai dizer que com a quebra das senhas os peritos da PF passarão a analisar o conteúdo das mensagens e arquivos existentes no aparelho. E aqui, né, se o celular do ASEF for tipo do Mauro Cid, nossa, nós teremos assim, a cada dia uma emoção, né, diferente, porque o do Mauro Cid, né, a cada momento revela uma coisa que você fala, não é possível, né, e aí, ah, o fulano está aqui negociando, não, manda dinheiro mesmo para o Bolsonaro, não, você quer que deposita, não, deposita não, tem que ser por fora, tem que ser por cash, então, o do Mauro Cid já revelou muita coisa, será que o do ASEF vai nesse mesmo sentido? Inclusive, lembra que a matéria é que na última, né, terça, dia 15, ele, o ASEF, confirmou ter comprado com dinheiro vivo nos Estados Unidos um relógio Rolex dado de presente a Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita. Então, o Mauro Cid e o pai, né, até onde se sabe, venderam, aí o ASEF recomprou num primeiro momento quando o questionador o ASEF disse que não sabia, que não viu nada, não sei o quê, só que aí apareceu o recibo com o nome do ASEF como comprador. Aí falou, opa, agora não dá para negar mais, não dá para mentir. Aí foi lá e admitiu ter recomprado com o dinheiro dele e disse que não foi a pedido de Bolsonaro nem de Mauro Cid que ele recomprou para devolver para o TCU. Que coração bondoso, né, você arrancar 300 mil reais do bolso simplesmente para comprar um relógio que ele diz não ter nada a ver para devolver ao TCU, sendo que o TCU estava pedindo para quem fazer isso? Para o Bolsonaro. Então, o ASEF está achando que somos todos idiotas, né? E aqui, outro que teve o celular invadido pela PF é o pai do Mauro Cid, o general Cid. E daqui a pouco aparece o Malafaia, todo pistola que conseguiram acessar o celular de um general, cadê o general quatro estrelas, que não sei o que, eu até imagino já a reação do Malafaia. E vai destacar que o celular do general Cid chegou nesta segunda Brasília vindo do Rio, onde foi apreendido na casa do pai do Mauro Cid. E aqui vai destacar também que além do celular, foi apreendido um HD de um computador, né? E a senha, segundo ele, já foram identificadas da mesma forma como foi feito com os quatro celulares do advogado ASEF. Para a Polícia Federal, o celular do pai do Mauro Cid é uma peça importante nas investigações. Por quê? Porque o pai do Mauro Cid, o general, é amigo pessoal de Jair. Eles formaram junto na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Bolsonaro nomeou o general para um cargo da Apex lá em Miami, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E aqui eu acho que a gente pode ter coisas bombásticas, por quê? O general, talvez alguém não imaginaria que ele tivesse, fosse um dia alvo de uma operação da PF tendo o seu celular apreendido. Então, talvez com o general Bolsonaro, alguém ligado a Bolsonaro tivesse mais tranquilidade para conversar por imaginar que na função como general estaria de alguma forma blindado de investigações, o que não aconteceu. Segundo os investigadores, o celular poderá revelar o relacionamento entre os dois, Jair e o general. E também outras informações importantes, não só sobre as negociações das joias. A expectativa é que eles mostrem também, nessas conversas, mostrem também outros tipos de negociações e relações entre Bolsonaro e o general. o senhor então, é o cerco se fechando em torno do ex-presidente. E já que falamos de possíveis conteúdos bombásticos em celulares, a oposição está partindo para cima do ex-GSI de Lula, o G. Dias. Diz aqui o Metrópolis que o celular do general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, virou peça-chave para as investigações do 8 de janeiro. O aparelho está na mira dos integrantes da oposição na CPMI, que apuram suposta omissão do governo Lula nas depredações ao Palácio do Planalto. A pressão sobre o G. Dias dobrou após a revelação de que o general informou a ABIN sobre o risco de ataques ainda no dia 6 de janeiro e que depois disso o G. Dias ignorou alertas da ABIN e só reapareceu no próprio 8 de janeiro. Então, já tem gente convocando ele de novo para prestar depoimento na CPMI, já tem também requerimento para quebra de sigilo telefônico e eu espero que seja tudo apurado, é que eu não vou ficar passando pano para ninguém. Se o G. Dias errou, se ele foi omisso, se cometeu crime, tem que pagar simples assim e a gente tem que torcer por isso, que as coisas sejam esclarecidas, apuradas e que os responsáveis sejam punidos. Se tiver que punir 1, 2, 3, 5 que fez parte do governo Lula que se puna e se tiver que punir essa galera que invadiu, que depredou, que roubou, que vandalizou, enfim, tem gente lá que tentou expulir bomba, tem que punir todo mundo para que episódios como esse não se repitam nunca mais aqui no nosso país. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais!